E se eu te disser que se você repetir duas palavras todos os dias, essa repetição junto com a ação, obviamente, é bom deixar isso claro, vai facilitar no seu processo de enriquecimento. O que você acha disso? Repetir duas palavras. Eu vou conversar sobre isso com você nesse vídeo, mas mais do que isso. Eu quero fazer agora vídeos mais completos, para trazer algo realmente mais, que traga uma transformação maior aqui para você. Então, eu vou conversar sobre algumas coisas com você aqui nesse vídeo. Vou pegar a minha colinha aqui para não me perder aqui dos assuntos que a gente vai conversar. Olha só. Primeiro, e é importante deixar claro, isso que eu vou conversar com você está baseado no estrondoso livro O Poder do Subconsciente. Tá bom? O que eu vou conversar com você aqui? Primeiro, a única razão do porquê das dificuldades financeiras. Se você enfrenta dificuldade financeira, só tem uma razão. Está aqui no livro. Eu vou ler um trecho e vou comentar em cima com você. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente vai conversar. Como que você pode ser rico sem ter dinheiro? Está aqui. A gente vai conversar sobre isso. Depois, eu vou te explicar quais são essas duas palavras. Só que, após te explicar essas duas palavras, existe uma razão de muitas pessoas podem até usar essas palavras e não funcionar. Eu vou te explicar qual a razão que é essa. E no final, eu vou te passar aqui 15 conceitos imprescindíveis para criar a mentalidade de riqueza. Tudo isso baseado nesse livro. Tá bom? Então, se você quer somente uma diquinha, se você quer algo... Ah, cara, não é esse vídeo. Esse vídeo eu quero trazer algo realmente transformador aqui para você e a gente precisa de tempo para isso. Se você estiver disposto a receber isso, disposto ou disposto a receber isso gratuitamente, eu tenho a intenção de te passar isso. Bom, para a gente começar aqui, então, isso que eu vou conversar com você está aqui no livro Poder do Subconsciente, no capítulo 9, página 136. Tá bom? Então, primeira coisa, a única razão das dificuldades financeiras. Eu vou ir conversando aqui com você, lendo um trecho e conversando com você. Tá bom? Vamos lá. Se você está tendo dificuldades financeiras, se está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e algum de sobra. Então, a única razão é essa. Vamos repetir. Se você está tendo dificuldades financeiras, se está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e algum de sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham umas poucas horas por semana e ganham somas fabulosas. Eles não se esforçam nem se escravizam no trabalho. Não acredite... Olha só, mais um ponto interessante, tá? Não acredite nessa balela de que a única maneira de enriquecer é suando a camisa e fazendo calos nas mãos. Não é nada disso. Aí tem um ponto aqui que eu até destaquei. O estilo de vida descansado é o melhor. O estilo de vida descansado é o melhor. Faça as coisas que adora fazer e faça-os pelo prazer e pela emoção que lhe desperta. Então, a primeira coisa que a gente pode pegar aqui. Qual que é a única razão de, se você está enfrentando dificuldades financeiras, não convencer o subconsciente de que tem dinheiro e que sempre vai ter? É isso. E aqui, logicamente, que a ideia é de passar como que você convence a sua mente, usando especificamente essas duas palavras, que eu vou te explicar daqui a pouco. Segunda coisa, esquecer a ideia do trabalho duro, do trabalho árduo, que você só prospera se você tiver calo nas mãos, como falou aqui. Também não é uma verdade. Bom, continuando aqui. Página 137, a riqueza está na mente. A riqueza, em última análise, nada mais é do que uma convicção subconsciente da parte do indivíduo. Você não vai se tornar milionário dizendo, eu sou milionário, eu sou milionário. Você desenvolverá a consciência de riqueza, sim, impregnando a mente com a ideia de riqueza e prosperidade. Então, é preciso impregnar essa ideia na sua mente subconsciente. Aí vem um ponto aqui, que eu acho fantástico, que fala sobre os meios de sustento invisíveis. Olha só. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios de sustento invisíveis. Quando os negócios desaparecem, o mercado de capitais entra em baixa ou sofre prejuízos em seus investimentos, parece que elas se tornam impotentes. O motivo de tal insegurança é que elas não sabem como explorar os recursos da mente subconsciente. Desconhecem por completo o tesouro inesgotável que tem dentro de si. O indivíduo com mentalidade de pobre vive na pobreza. Outro, com a mentalidade transbordante de ideias de riqueza, tem em volta de si tudo o que necessita. Nós nunca fomos condenados a levar uma vida de indigentes. Podemos ter riqueza, ter tudo o que precisamos e ainda ter sobra. As palavras têm o poder de nos purificar a mente e tal. Então, meios de sustento invisíveis. Meios de sustento invisíveis. Grave isso. Antes de falar quais são essas duas palavras, eu quero trazer aqui para você uma outra parte que já é entrando nessa do como você pode ser rico sem ter dinheiro. Olha isso daqui, gente. Esse trecho aqui, a primeira vez que eu tive contato com ele, realmente foi algo para mim estrondoso. Estrondoso. Está aqui na página 141. Diz assim, olha. A verdadeira origem da riqueza. A mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela, há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando se a bolsa sobe ou desce, ou se cai o valor do dólar ou da livre esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são símbolos necessários e úteis, mas apenas símbolos. O ponto em que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá qualquer que seja a forma que ela tome. Olha só que demais isso, né? Quando eu vejo isso daqui, eu sempre me lembro de algo que eu não lembro, na verdade, que aconteceu, mas lembro de ouvir falar que foi uma coisa que aconteceu aqui no Brasil quando o Collor era presidente. O que aconteceu quando o Collor era presidente? Passou, aconteceu algo lá que o dinheiro da galera sumiu, né? Não aconteceu isso? Cara, quando isso aconteceu, tem muitos relatos de pessoas que suicidaram, né? Às vezes a pessoa juntou dinheiro a vida inteira ali e do nada, pum! É muito importante, é claro, que você ter dinheiro no banco e tal, não... Pô, jamais vou dizer que isso não é importante, jamais. Agora, isso aqui também é de extrema importância. Se você tem essa mentalidade aqui, você não fica refém da situação do mundo, né? E o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas vive... Tipo assim, olha, ah, então a bolsa não sei o quê, o dólar não sei o quê, isso não sei o quê. Ah, então o presidente é fulano. Fica dependendo de, ah, se tal coisa... Se o dólar subir, ou se o dólar cair, ou se tal coisa acontecer, ou se tal coisa acontecer, aí... Poxa, é importante que você saia, que você saia desse, sabe? De colocar, de deixar com que coisas externas influenciem diretamente nisso. Como que você faz isso? Tendo essa mentalidade. Quando você tem isso, mesmo que você tenha, sei lá, provisoriamente, você tenha algum revés financeiro, se você tem essa mentalidade, logo depois acontece algo para você recuperar isso n vezes. Tá bom? Bom, agora eu vou te explicar, vou te falar aqui quais são essas duas palavras. Lembrando que depois de falar isso, eu vou te falar que mesmo usando essas duas palavras, pode ser que não funcione, por um motivo que eu vou te explicar aqui, e depois te passar esses 15 conceitos importantes aqui sobre a mentalidade de riqueza, então, continua comigo aqui no vídeo, tá? Vamos lá. Essas duas palavras estão aqui na página 138 do livro. Diz assim, olha, o método ideal para construir consciência de riqueza. Enquanto lê esse capítulo, você talvez esteja dizendo a si mesmo, eu preciso de riqueza e sucesso na vida. O que você deve fazer é o seguinte, durante uns cinco minutos, duas ou três vezes por dia, repita para si mesmo, riqueza, sucesso. Essas palavras possuem um poder tremendo, e representam o poder interior da mente subconsciente. Ancore a mente nesse poder enorme que existe em você. Em seguida, as situações e circunstâncias correspondentes à natureza e qualidade das mesmas se manifestarão em sua vida. Aí olha o ponto, olha. Você não está dizendo, eu sou rico, está usando poderes autênticos que existem em você. Não há conflito em sua mente quando você diz riqueza. Além do mais, um sentimento de riqueza brotará dentro de você, enquanto contemplar a ideia de riqueza. Bom, deixa eu só ver aqui a próxima parte. Então, olha só, quais são as duas palavras sugeridas aqui? Riqueza e sucesso. Riqueza e sucesso. Eu, normalmente, quando comento com alguém sobre isso, sobre essas palavras, a palavra riqueza, eu gosto de trazer aqui a minha experiência, o que aconteceu comigo antes. Eu não conseguia expressar essa palavra riqueza, ou não de forma positiva. Era um bloqueio muito forte, uma mentalidade escassez, uma questão de que o dinheiro é ruim, etc. Que me travava nesse sentido. Mas quando você consegue, em vez de, como disse aqui, falar eu sou rico, você falar riqueza, sucesso, você está fazendo algo que é extremamente poderoso, que é se acostumando com aquilo. Se acostumando. Então, é um, por quê? Senão é um choque muito grande, né? Se eu, durante toda a minha vida, eu ouvi que o dinheiro é ruim, ou que o dinheiro é o mal no mundo, que quem é rico não vai, não é fiel a Deus, etc. Como é que eu vou falar que eu sou rico de uma hora para a outra? É estranho, é estranho. Então, quando você usa essas palavras, sem dizer exatamente, né? Ah, eu sou isso, isso tem um poder muito grande, tá? E aí, é esse ponto, é nesse ponto que muitas vezes falha, tá? A questão das afirmações, que é a questão do conflito, né? Então, é, quando eu falo aqui, olha, se você, quer ver? Deixa eu pegar o ponto aqui, olha, na página 139, fala assim, olha, Como evitar o conflito mental? A maneira ideal de superar esse conflito, nos casos que encontram dificuldades, é, faça com frequência a declaração prática seguinte, de preferência antes de dormir, dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Essa afirmação não provocará dúvida, porque não desmente a impressão gravada em sua mente subconsciente, de falta de meios financeiros. E aí, cito um exemplo aqui de um empresário, a um empresário cujas vendas e finanças tinham entrado em queda acentuada e que estava extremamente preocupada, sugeri que se sentasse em seu escritório, relaxasse o corpo e repetisse várias vezes a seguinte afirmação, Minhas vendas estão melhorando todos os dias. A afirmação obteve a cooperação das mentes conscientes e subconscientes, e disso se seguiram bons resultados. Então, o que pode atrapalhar a questão de afirmações de funcionar? É exatamente esse conflito mental. É quando você já quer, você foi acostumado durante toda a sua vida com uma forma de pensar. E quando você quer mudar isso, e é maravilhoso você querer mudar isso, só que você quer mudar, poxa, de uma hora para a outra. Não funciona assim. Então, por isso que é importante, por isso que essas palavras, riqueza, sucesso, se você falar, eu sou isso, funciona tão bem. Da mesma forma que essa afirmação aqui, dia e noite sou sendo ajudado em todos os meus interesses, funciona tão bem, muito bem, tão bem. Bom, agora os 15 pontos que eu quero conversar aqui com você. E depois de te falar esses 15 pontos, eu quero te falar como que você pode colocar esses conceitos, criar essa mentalidade de forma mais simples, mais rápida e praticamente automática. Vou te explicar isso. Um dos produtos que a gente tem que pode auxiliar nesse sentido. Aqui na página 143, ele traz alguns conceitos. A parte final aqui do capítulo, ele diz assim, olha, Resolva enriquecer de maneira fácil com a ajuda infalível da mente subconsciente. E cada coisa que eu for falando aqui, vê como é que isso é para a sua mente. Enriquecer de maneira fácil. Vê se é uma coisa que bate na sua mente ou se é uma coisa que você na sua mente consegue aceitar. Segunda coisa, tentar acumular riqueza com o suor do roço e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo. Então, já tira essa ideia de que para ganhar dinheiro é muito difícil e tal. Três, riqueza é uma convicção subconsciente. Grave na mente a ideia de riqueza. Quatro, o problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de sustento. Meios invisíveis. Ou seja, quando você não está vendo, poxa, mas eu estou vendo aqui que está faltando. Mas e os meios invisíveis? Para quem acredita na Bíblia, por exemplo, ela fala disso o tempo inteiro. Quinto, repita a palavra riqueza devagar e tranquilamente durante cinco minutos antes de dormir e o subconsciente dará um jeito de levar riqueza à sua porta. Sexto, a sensação de riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. Então, se sentir rico. Sétimo, as mentes conscientes e subconscientes têm que concordar. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente e ela deve ser de riqueza e não de pobreza. Interessante, né? Oitavo, você pode superar qualquer conflito mental relativo à riqueza afirmando com frequência para si mesmo. Todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. Nono, aumente suas vendas repetindo numerosas vezes a afirmação Minhas vendas estão melhorando todos os dias. Estou progredindo e ficando mais rico a cada dia. Décimo, paro de assinar cheques em branco tais como Não tenho dinheiro suficiente para as minhas necessidades. Não tenho nada que quero. E assim por diante. Essas afirmações reforçam e multiplicam suas perdas. 11 Na mente subconsciente deposite pensamentos de prosperidade riqueza e sucesso e mais tarde vai recebê-los de volta com juros compostos. 12 O que você mentalmente afirma não deve de maneira alguma negar momentos depois. Essa atitude neutralizará o bem que você afirmou. 13 A verdadeira origem do sucesso está nas ideias que temos em mente. Você pode conceber uma ideia que vale um milhão de dólares. O subconsciente lhe dará a ideia que procura. 14 Inveja e ciúme são obstáculos no caminho da riqueza. Alegre-se com a prosperidade do próximo. 15 O bloqueio à riqueza está em sua própria mente. Destrua agora mesmo esse obstáculo fazendo mentalmente as pazes com todas as pessoas. Demais, né? Gente, esse capítulo é fantástico, tá? Então, capítulo 9 do livro O Poder do Subconsciente. Agora, o seguinte esses todos são conceitos e eu acredito profundamente que você lendo esse livro frequentemente a sua mente abre para que isso aconteça. Aqui, falou a forma de você repetir riqueza, sucesso. Ok. Agora, você quer conseguir isso mais facilmente, ter resultados mais facilmente, colocar na sua mente de forma mais fácil essa ideia de prosperidade, eliminar crenças limitantes, eu posso te ajudar com isso. Bom, então, se você quer isso, ter resultado de forma mais rápida, eu quero te apresentar aqui uma reprogramação que vai te ajudar nesse sentido. é a reprogramação destrava sua prosperidade. Aqui, eu vou te explicar exatamente como que ela funciona. Primeiro, qual que é a promessa que a gente faz com relação a essa reprogramação? É um método fácil, rápido e prático para você programar somente para prosperar para que nunca mais te falte dinheiro. Olha o que eu falei com você aqui, baseado aqui no livro O Poder do Subconsciente. Se você não, para não faltar mais, você precisa ter a ideia de eu, já tem dinheiro. Isso precisa estar impregnado na sua mente. A ideia da reprogramação é exatamente fazer isso da forma mais simples e fácil possível. Tá bom? Trecho da reprogramação. Então, para você ver exatamente o trecho, vamos colocar aqui. Como que você conseguiu ter uma mentira próspera tão rapidamente? E como o que este dia se abre agora, as portas da sua mente e a sua consciência legal, né? Então, aí você já vê exatamente o que que contém aí esse áudio, tá? De reprogramação. Terceira coisa, tá? Por que que esse áudio é tão eficiente? Por que que ele é tão eficiente? Basicamente, porque é um áudio subliminar. É um áudio subliminar. igual eu mostrei aqui pra você, se você repetir essas palavras, né? Repetir, riqueza, sucesso, cara, funciona muito bem. A questão é que quando você tem os bloqueios, muitas vezes a sua mente consciente impede você de fazer isso, né? É difícil você repetir se a sua mente é muito bloqueada com relação a isso. Então, como você percebeu aí, tem uma frase e uma frase por baixo e tal. A sua mente consciente ela não entende exatamente tudo que tá sendo falado ali. Então, a informação entra mais facilmente na sua mente. Tá bom? Resultados de quem já conseguiu. Deixa eu... Eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela porque aí a gente vai... Você vai seguindo aqui exatamente com o que que eu tô vendo, tá? Então, alguns resultados de pessoas que já utilizaram esse método, tá? Já utilizaram áudios pra essa mudança de mentalidade. Olha o exemplo aqui da Ana Carolina. Ela falou, olha, eu escuto essa reprogramação todo dia antes de dormir e quando me levanto e hoje estava tomando café e senti uma vontade de olhar meu saldo e lá estavam mil reais a mais do que no dia anterior. Fui ver o extrato e não constava nenhum depósito, mas chegou em boa hora. O Ivo falou, cara, tem algo sobrenatural nesse áudio. Eu fiz uma formação por minha conta usando as técnicas que você ensina mais de 40 dias e nunca surtiu efeito, mas a partir da primeira noite que passei a dormir escutando essa reprogramação, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava me devendo há tempos me procuraram para pagar os débitos. E isso porque só estou na terceira noite. Mais, depoimento da reprogramação mental. Fazem dois meses, faço acordar e ao dormir. Minha vida tem mudado positivamente. Um processo judicial saiu e recebi 30 mil euros. Negra Lu, pessoal, reprogramação de dinheiro inesperado é maravilhosa. Este mês, ao ir pagar minha pensão, tive uma grande, ao ir pegar minha pensão, tive uma grande surpresa. 1.800 a mais. Tirei até foto. Está aqui. Enfim, tem outros depoimentos aqui também. Mas aqui já deu para você ver realmente que é algo que funciona e funciona muito bem. Então, o que você vai conseguir após adquirir e ouvir essa reprogramação? Você vai conseguir de forma simples, rápida e praticamente automática apenas ouvindo mudar sua mente completamente, eliminar pensamentos de escassez com relação ao dinheiro e criar uma mente próspera. É isso que você vai conseguir através dessa reprogramação. Ok? E um ponto importante, uma pergunta importante. O que difere essa reprogramação das gratuitas? Tem algumas reprogramações gratuitas aqui no canal. Qual é a diferença dessa reprogramação? Primeiro, que é trabalhado todas as crenças que você pode precisar. Nas reprogramações gratuitas aqui, a gente trabalha separadamente algumas crenças. Então, cada reprogramação gratuita aqui, ela tem normalmente no máximo 10 frases. Essas outras reprogramações tem quase 100. Essa reprogramação paga, que você vai conhecer e se fizer sentido vai adquirir agora. Então, essa é a primeira mudança, a primeira diferença. E a segunda, são dois ciclos de áudio que trabalham separadamente cada objetivo. Então, é um método, é um método. Isso aqui é um método. Então, existe algo que você precisa trabalhar primeiro, que é merecimento, que é dinheiro é bom, tal, 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 uma coisa mais leve. Primeiro áudio. O segundo áudio é mais forte. Eu já tenho isso, eu já sou isso. Então, é um método diferente das reprogramações gratuitas. Tá ok? Bom, é... Bom, antes de bônus, tem aqui investimento. Tá trocado aqui, mas a primeira coisa é o investimento. Qual que é o valor que você vai investir para adquirir a reprogramação? Esse é o valor. 12 vezes de R$19,00 no cartão ou R$197,00 à vista no Pix. Então, R$19,00 por mês para você ter uma mudança completa na sua mentalidade. Imagina, talvez algo que você ficou décadas ali pensando de uma determinada forma. Com R$19,00 por mês você pode eliminar esse tipo de pensamento e criar uma mentalidade completamente diferente. Mas além disso aqui, eu quero te dar dois bônus. O primeiro deles é o Guia Mente Próspera na Prática. Tem até ele aqui, a capa dele aqui para você ver. O que é esse Guia? Além da questão dos áudios, aqui nesse Guia eu ensino coisas práticas que você pode fazer no seu dia a dia para colocar a ideia de prosperidade na sua mente. Então, esse e-book é vendido separadamente por R$97,00. Você vai receber ele como bônus. E o segundo bônus é o treinamento domine suas finanças. O que é esse treinamento? é eu explico aqui exatamente como que eu administro as minhas finanças. E o mais importante, isso que eu faço é desde quando eu não tinha dinheiro. Desde eu comecei tendo pouco e comecei a administrar o que eu já tinha. Então, é um treinamento onde eu explico exatamente como que você administra o seu dinheiro. Ele é vendido separadamente por R$197,00. Então, praticamente R$300,00 em bônus. só que é o seguinte, como eu quero que o máximo de pessoas possível possa ter acesso a essa reprogramação, o seu valor de investimento hoje não vai ser de R$197,00, mas vai ser de apenas 12 vezes de R$9,68,00 ou R$97,00 à vista no Pix. A gente até colocou aqui, olha, isso equivale, se for colocar aqui R$9,68, equivale a R$32,00 por dia. R$32,00 por dia para você ter uma mudança completa da sua mentalidade. Agora, o seguinte, esse valor, ele pode voltar a qualquer momento no valor de R$197,00. Tá bom? Então, se você estiver assistindo aqui bem depois desse vídeo ter sido postado, você já vê que está R$197,00, adquire por R$197,00, porque ainda vale a pena. Mas, se você quiser aproveitar o valor promocional, aí você clica aqui, confere, se tiver a R$197,00, já adquira o quanto antes. Ok? E uma última coisa, tá? Você não corre nenhum risco aqui. Você tem aquela tradicional garantia de 7 dias. Então, se porventura, por qualquer motivo, você não gostar, achar que não era o que você imaginava, basta você pedir o reembolso. Você acessa o áudio, olha só que loucura, tá? Pode parecer loucura para alguns, né? Mas, como eu acredito muito aí que as pessoas, eu acredito na honestidade das pessoas, é o seguinte, se você não gostar do áudio, você pede o reembolso e continua com o áudio. Tá? Exatamente isso. Então, é realmente, por que eu faço isso? Porque eu acredito muito que você vai gostar, então, isso para mim é bem tranquilo. Ok? Então, se isso faz sentido para você, tem um link aqui abaixo, clica aqui para você conhecer, ver todos os detalhes se tiver alguma dúvida e se inscreva nesse valor promocional na reprogramação de Strava e Sua Prosperidade e elimine de forma simples, rápida e praticamente automática esses bloqueios mentais para que nunca mais falte dinheiro para você. Tá bom? Clique aqui, conheça e adquira. Fez sentido essa conversa? Deixe um comentário aqui, deixe um like, que é muito importante aqui também para mim saber o que você está achando disso aqui e espero que tenha sido útil para você. Ok? É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.